A agricultura familiar é o que movimenta o estado de Rondônia, é o que fomenta a economia tanto do estado quanto nos demais municípios que fazem parte do estado. Aqui no município de Rolim de Moura o café tem uma grande importância, o município também tem vários produtores de café e agora o governo do estado de Rondônia está com um programa para café. É um novo programa que vai beneficiar, que vai fortalecer os agricultores de todo o estado. A gente vai conversar com o Alexandre Venturoso que é gerente regional da IMATER que vai explicar um pouco mais sobre esse programa. Alexandre, um novo programa que veio para somar, fortalecer a agricultura familiar. Isso mesmo, é o programa para café que veio para beneficiar os produtores de café de todo o estado de Rondônia. Então é um programa do governo do estado através da SEAGRE em parceria com a IMATER e Daron e os agentes financeiros. Esse programa veio para trabalhar a questão da qualidade do café dos produtores rurais e também trabalhar a questão do armazenamento do café para os produtores segurarem a sua produção, não venderem na safra. A gente sabe que historicamente o preço do café na safra é um preço inferior, então o produtor vai poder deixar seu café no armazém, pegar o financiamento desse recurso e deixar estocado esse café para poder vender esse café quando realmente o preço estiver oportuno. Alexandre, é uma forma de garantir para o produtor que ele vai ter um retorno da sua colheita. Justamente. E esse programa, ele veio para poder beneficiar esses produtores, onde o produtor da agricultura familiar, ele vai poder estocar esse café e até 200 sacas de café, o governo vai subsidiar o juro para esse produtor. Então o produtor, ele vai pegar, estocar o café, pegar o recurso do banco e ele não vai pagar o juro do financiamento. Então é muito oportuno realmente e assim, está aberto para os demais produtores também. Os produtores que não se enquadram na agricultura familiar e não tem ADAP, ele também pode acessar o programa. E não tem limite de sacas, então ele pode depositar produtores médios, pequenos, grandes, eles podem fazer parte do programa. Aqui no município de Rolim de Moura, já se tem esse armazém ou ainda será escolhido um lugar para que seja armazenado esse café? Então aqui na Zona da Mata, todos os municípios têm armazéns, a gente está em fase de credenciamento desses armazéns. Então aqui em Rolim de Moura tem três armazéns que já estão aptos a receber esse café e a gente solicita os produtores rurais, que são produtores de café, que procuram o escritório da Matéria, procuram o IDARON, procuram os bancos. E aqui nós temos uma parceria muito boa com o Banco do Brasil, que é quem realmente vai operar o programa para poder buscar mais informações. Agora outra situação também que é importante é quanto secadores de café, vocês também estão trabalhando com isso, que é uma forma também de contribuir com a agricultura familiar. Justamente, inclusive está aberto aqui o edital já, então todas as associações do estado podem procurar a EMATER, só para a Zona da Mata, são 35 secadores de café que vai estar disponível para as associações rurais. Então a gente já convida aqui os produtores que fazem parte das associações, procuram o escritório da EMATER, que a gente está em fase de elaboração desses documentos, para a gente poder conseguir distribuir esses 35 secadores para os produtores associados da Zona da Mata.